Fira, Fira Você precisa acreditar que existe um Deus Que pode toda a sua vida transformar Te dar a paz, felicidade te envolveu É só o amor de Deus Você precisa acreditar que lá na cruz Morreu Jesus pra sua vida transformar Ninguém se trouxe para o Pai, ele voltou Tinha esperando ressuscitar Esse amor de Deus Quero a sua vida transformar Você desconhece o que é paz Vem agora, amigo, sem pegar Aceite a paz agora E não morres atrás E não morres atrás Fira, Fira, Fira Fira, Fira Fira, Fira Fira, Fira Fira, Fira Fira Que Deus te pode trocar Só creer Em seu divino amor E na cruz Morreu Jesus Para sua vida transformar Ressuscitou Para o Padre E o Hijo foi Esperando porque Jesus está Você precisa acreditar que lá na cruz Morreu Jesus pra sua vida transformar Ressuscitou Para o Pai, ele voltou Te esperando ressuscitar Esse é o amor de Jeová Quero a sua vida transformar Você desconhece o que é paz Vem agora, amigo, sem pegar Aceite a paz agora E não morres atrás E não morres atrás Esse é o amor de Jeová Quero a sua vida transformar Você desconhece o que é paz Vem agora, amigo, sem pegar Aceite a paz agora Aceite a paz agora E não morres atrás E não morres atrás Esse é o amor de Jeová Quero a sua vida transformar Você desconhece o que é paz Vem agora, amigo, sem pegar Aceite a paz agora E não morres atrás E não morres atrás Aceite a paz agora Aceite a paz Aceite a paz Aceite a paz